E aí, o que é isso? É, eu não sei, assim É, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei Eu continuo em forma igual da ultima vez Melhor ainda, melhor ainda Melhor ainda então eu quero ver Vai lá É, 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 é Coisa limpa, né, velho Que tá parada de Já tem olimpira já aqui no velho, tem?